Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim está escrito na Bíblia e no meu coração de criança também. Na igreja tem um espaço preparado para atender crianças que acabaram de nascer até a idade da pré-adolescência. Um lugar cercado de muito carinho. O minissério infantil. No mini, a alegria de estar aprendendo a palavra de Deus nunca termina. Além de várias atividades aos sábados e domingos, acontecem momentos de muito aprendizado, também em dias da semana. É preciso que pessoas compromissadas ocupem lugar dentro dos coletos coloridos do mini e tenham a honra de contribuir com o crescimento do reino do Senhor, ministrando em nossas vidas. Para que isso aconteça com excelência, o mini promoverá a capacitação de facilitadores dos dias 7 e 8, das 19h30 às 21h, e dia 9, das 9h às 11h da manhã. Não deixe esse espaço vazio. Participar é um presente de Deus para você e para as crianças também. Mini, 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 meu, mini, meu, meu, mini! Eu e meu esposo nos sentimos muito felizes em dedicar uma parcela de nossas vidas para as crianças do mini. Trabalhar no mini está sendo o nosso melhor investimento. A aplicação é rápida e o retorno é garantido. Mini é o lugar onde eu e minha família exercemos a ordenança de servir. Ensinar os príncipes e princesas do grande rei é uma dádiva maravilhosa. Venha também descobrir e sentir a alegria e poder agradar ao coração de Deus, cuidando de seus pequeninos. O mini para mim é a menina dos olhos de Jesus, a base de tudo, onde as crianças se alimentam da palavra de forma divertida, com muito louvor e alegria. Amo, amo demais! É um presente de Deus poder colaborar com esse ministério. Restauração é a palavra que define o mini para mim. Através do que é ministrado às crianças, minha família foi alcançada. Eu e meu esposo fomos capacitados para sermos colaboradores do mini, através de experiências muito especiais com Jesus. O mini se tornou a nossa casa. Trabalhar no mini é um grande privilégio. Eu e meu esposo sempre achamos que não tivéssemos o menor talento para esse ministério, mas Deus nos incomodava. Assumimos um compromisso de ser fiel a Ele, para que Ele nos capacitasse. Hoje, podemos dizer que amamos trabalhar com crianças. É muito gratificante sentir o carinho e a admiração de cada uma delas e poder semear o verdadeiro amor de Jesus. Venha você também fazer parte da família mini. O mais importante de trabalhar no mini para mim é saber que, de alguma forma, posso contribuir com a construção do caráter do pré-adolescente. O tempo que separo para preparar a palavra do culto são momentos onde Deus ministra em meu coração. Que tal você também fazer parte de uma equipe que ensina e ajuda uma geração a realmente fazer a diferença? É uma alegria ser coreógrafa do mini e compartilhar o dom que recebi do Senhor com os pré-adolescentes. Ensinar-nos a dançar para o nosso Salvador livremente como forma de louvor e adoração. Me emociona sempre, porque a cada apresentação sabemos que, através da nossa dança, o amor de Jesus alcança os corações. E você, que ganhou dons do Senhor, está esperando o quê para participar desta festa através do mini? Não digo que eu e meu esposo somos apenas professores de pré-adolescentes na Escola Bíblica Dominical, e sim, aprendizes. Junto com eles, conhecemos mais e mais sobre a palavra e a vontade de Deus também para a nossa família, porque almejamos permanecer comprometidos com a obra do Senhor a qualquer preço. É um privilégio fazer parte da equipe do Ministério Infantil de nossa igreja. Venha participar conosco desta escola de vida. Para mim, estar trabalhando junto ao Clubinho Missionário é uma oportunidade de cumprir o ID na minha igreja, despertando nas crianças e pré-adolescentes o amor à obra missionária e a capacidade de cada um para evangelizar e testemunhar do amor de Cristo em qualquer tempo e lugar. O ID de Jesus pode começar para você aqui, no Mini. Fazer parte do Mini é uma experiência muito interessante, muito boa, ao mesmo tempo um desafio muito grande, mas é um desafio bom. A gente está junto com as crianças e às vezes a gente acha que a gente está ali para ensinar e a gente acaba aprendendo muito. E a gente aprende em tudo, tanto com as crianças, no processo, e fazer parte de tudo isso, seja apresentando, estando nos cultos com eles, é algo que nos acrescenta muito. Mas não é só pelo acrescentar para nós, pelas bênçãos que nós recebemos, mas estar junto com eles e ver que a gente pode fazer isso e abençoar a vida deles também é muito legal, saber que a gente está plantando numa geração que vai abençoar a gente também um dia. Então, isso é muito bom, é gratificante e é muito legal, muito legal estar junto, fazer parte disso. Então, venha você também, corra os riscos, se jogue nesse desafio, mas faça parte. O louvor é um canal de adoração maravilhoso. A Bíblia nos diz que da boca dos pequeninos brota o perfeito louvor. Me sinto agraciada em compartilhar dons e experiências espirituais com esses pequenos. Disponha seus talentos a Deus através do Mini, e com toda certeza eles serão multiplicados. Mini, o lugar de quem vai ser grande. Venha fazer parte desse mover. Mini, o lugar de quem vai ser grande.